Vamos falar de um monstrinho que assombra a nossa vida como um todo, mas especificamente nesse vídeo quando assombra os seus relacionamentos. Autossabotagem, brother. Dá pra gente tentar resolver isso juntos. Vem comigo. Você já é inscrito aqui no meu canal? Ainda não? Então eu acho que você não é meu brother de verdade. Tá vendo esse botãozinho vermelho? Clica nele e deixa ele cinza que isso vai me ajudar demais. Mas no final do vídeo, não esquece de contar o que você achou sobre o assunto, se você já passou por alguma experiência como essa, porque tá sendo muito legal ver que o seu comentário tá ajudando o outro brother e o outro brother vem e comenta no seu. Enfim, essa troca é o mais interessante aqui. Eu trago sempre o conteúdo, mas eu sempre proponho e acredito muito que vocês homens precisam conversar entre vocês. Então essa troca de experiências pode ser muito rica. Então, por favor, deixa o seu comentário. E se você já gostou do assunto do vídeo e acha que eu vou poder te ajudar, deixa um like. Também eu vou entender quais assuntos que vocês preferem ver por aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou Renatinha Diniz, eu sou apresentadora de TV, eu trabalho na Porsche Cup, trabalho na Band. E aqui nesse canal a minha ideia é essa, ser a sua brother, trazer conteúdos masculinos, discussões e sempre com dicas e alguns caminhos que você possa seguir pra ter uma vida mais saudável, relacionamentos mais saudáveis. Eu quero que você seja mais feliz. Então, tamo junto, pode contar comigo. Nesse vídeo, eu quero trazer pra você o tema autossabotagem, que eu realmente acho que é um monstrinho que assombra a nossa vida. Então vamos primeiro entender o que significa a palavra autossabotagem. Auto é um prefixo que refere-se a algo próprio. Então é algo que você faz. Sabotagem vem de sabotar, de atrapalhar, prejudicar alguma atividade. Então, autossabotagem é você agir contra si mesmo, atrapalhar as suas tarefas. A autossabotagem, ela acontece através de hábitos negativos, como a procrastinação, a falta de foco e a baixa autoestima. E ela é construída de duas maneiras. Ou através da repetição, quando você viveu muitos e muitos anos alimentando aqueles pensamentos negativos, ou então através de um trauma que causou um forte impacto emocional, que pode ter sido na infância ou até mesmo já na vida adulta. A autossabotagem, ela pode acontecer de forma consciente ou inconsciente, em uma, algumas ou várias áreas da sua vida. E pra você saber se você tá se autossabotando ou não, eu tô aqui pra te ajudar. Especialmente nesse vídeo, o foco vai ser a autossabotagem nos relacionamentos, pra não ficar também muito longo, que eu sei que já vai ficar. Mas, se você quiser que eu fale sobre autossabotagem no trabalho, em outras áreas da sua vida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Então, pra autossabotagem nos relacionamentos, eu separei cinco situações, pra você conseguir olhar e identificar se você faz alguma delas. E aí, no final do vídeo, então fica comigo até o final, eu vou te falar porque que eu acho que isso acontece, e também algumas ferramentas pra você mudar essa situação. Ponto número um, você achar que você não é merecedor. Então, de repente, você foi lá, conquistou uma mulher super legal, e você sempre acha que ela é mais do que você, e que você não merece tudo aquilo, sabe? Início de relacionamento isso atrapalha muito, brother. Porque vai ter sempre um desequilíbrio, né? Você vai estar sempre achando que ela é mais. Sem contar o brother que olha e fala, E você vai levando esse relacionamento nesse desequilíbrio, entendeu? Você se sentindo menos do que ela. Ponto número dois de quem pratica a autossabotagem no relacionamento, é focar sempre no que está faltando ou no que não está bom. É quando qualquer coisinha que ela faz já vira, assim, problemão. E aí você já fica logo enxergando o fim do relacionamento, sabe? Ah, Renatinha, mas eu estou buscando evolução, então eu olho para os problemas para querer evoluir. Tá bom, brother, mas é um pouco diferente. A pessoa que se autossabota nesse ponto, tem dificuldade de enxergar o que está legal já. Tem dificuldade de valorizar o que está bom. Só fica olhando para aquilo que não está legal. Pensando ainda no focar no que não está bom, é o cara que desconfia de tudo. É o cara que não se sente seguro e tem aqueles ciúmes excessivos. Eu vejo muitos brothers que foram traídos ou se sentiram enganados, e agora nesse novo relacionamento, acha que aquilo vai se repetir. Então já fica ali, noiado com tudo que acontece. E tem muito cara que quando está tudo bem, vai lá e faz uma cagada, tipo, trair. Mesmo gostando, mesmo tudo, tipo, indo mil maravilhas, só para forçar o término. Dá motivo para a mulher ir lá e terminar. Terceiro ponto, a necessidade de se comparar. E aqui não tem como falar de relacionamento sem falar de rede social hoje em dia, né? Então você está lá vendo aquela exposição de casais e relacionamentos perfeitos, e aí você fica... Nossa, mas acho que o meu não está tão bom assim. Nossa, mas o meu precisaria melhorar muito para ficar igual a esse. E ali, brother, a gente sabe que tem muita coisa que não é verdade. Pensando que ali é só um recorte da vida daquele casal, ninguém vai ficar postando tragédia, treta, briga, discussão, né? Então não compare a sua vida com um frame da vida do outro. E aí essa comparação, na verdade, vai te frustrar cada vez mais e te levar para um lugar pior ainda. Quarto ponto é ter medo de falhar. Natural na vida, eu sempre falo, né? Que a vida é isso. É tentativa, erro ou acerto. E vai ser assim até o nosso último suspiro aqui. Mas é importante que você saiba lidar com os seus erros e as suas falhas sem que isso te prejudique. E principalmente a sua saúde mental. Esse medo excessivo, ele pode te paralisar. Ele pode te impedir de realizar coisas muito legais que você queira, só porque você tem medo de não ser capaz de fazer aquilo, sabe? Então de repente você assumir uma responsabilidade enquanto casal, você tem medo de falhar. Então você prefere não fazer. O quinto ponto é o procrastinar. Que eu acho que tem muito a ver com o medo de falhar. Que é quando você não realiza tarefas importantes. E aí sem você realizar, você não alcança seus objetivos. E aí você se sente cada vez mais derrotado. Quando você fica adiando tudo, sabe? Deixando para depois, deixando para depois. Pode até ser coisas pequenas na relação de vocês. que você fica deixando sempre para depois. E aí na hora que vira um montante, você está mais frustrado ainda. Bom, brother, agora que eu falei cinco situações, eu vou te perguntar. Pensa aí. Você se identificou em alguma delas? Não precisa fazer muito. Às vezes você faz só um pouquinho. Mas às vezes só esse pouquinho de auto-sabotagem que você tem na sua relação, pode estar fazendo com que ela não seja tão legal quanto ela poderia. E por que que isso acontece? Porque de repente você viu dentro da sua casa, você teve exemplo desde pequeno, de um relacionamento que não era saudável. Então para você se relacionar, não é algo bom. Então às vezes quando o seu relacionamento está ficando bom, você faz algo para quê? Para voltar num relacionamento que não é tão saudável. Porque é esse o formato que você viu desde pequeno. O nosso corpo tende a voltar para a zona de conforto. Então o conforto para você é ver um relacionamento com brigas, com discussões. Então aí você vai sempre tentar fazer alguma coisa para chegar nessa situação, sabe? Faz sentido? De repente você tem a crença de que relacionamentos não dão certo. Ah, relacionamento tem prazo de validade. Então toda hora você está ali e já pensa, ah, uma hora eu vou terminar, uma hora eu vou acabar. Porque talvez você tenha terminado muitos relacionamentos, né? Mas quem disse que agora precisa ser assim? De repente você viveu algum trauma, onde alguém virou para você e falou que você não era capaz de ter alguém legal do seu lado. Ou de ter sido tipo, sei lá, adolescente, sabe? Ah, você nunca vai ter alguém legal. Ah, você nunca vai conseguir namorar. Cara, isso fica armazenado num lugar que a gente nem percebe. Só que agora, listando as atitudes, a gente meio que materializa, consegue visualizar para tentar mudar. Enfim, todos os traumas que você pode ter vivido de relacionamentos passados, podem estar te assombrando agora. Podem estar fazendo com que você esteja num looping, numa repetição de atitudes, de comportamentos, para reafirmar aquilo que você já acha que tem que ser. E aí, brother, vamos para a resolução. Como sair disso? Primeiro passo é você ter consciência. Identificar se você faz alguma dessas coisas que eu já citei. Agora, como você pode pensar em mudar essas atitudes? Eu sempre falo que a gente tem que sair da situação e olhar de uma maneira macro, sabe? Por exemplo, está indo tudo super bem. Aí, do nada, você encontra um problema, começa a brigar por causa daquele problema, olha de fora aquela situação e pensa. Numa próxima, quando aparecer um problema, ao invés de você olhar e fazer aquilo maximizar, é você pensar, cara, eu estou me auto-sabotando. Eu não vou fazer isso. É você ter o poder de reagir diferente àquilo. E pensar, é só um problema. Não tem nada demais. A gente vai resolver. Não ficar inflando e inflando e inflando para ele crescer ainda mais, sabe? E esse olhar de fora, brother, ele é uma construção. E é você estar consciente das suas atitudes, né? Das suas crenças. Do que você sempre acreditou sobre relacionamento. Ela tem as questões dela? Ela precisa evoluir? Claro que sim. E a gente se relaciona justamente para evoluir. Num relacionamento é o momento que a gente mais evolui. Porque o outro mostra muito pra gente do que a gente precisa crescer. Mas é importantíssimo que você identifique aonde são esses pontos que são seus. Só seus nessa relação. E que se tornam essa auto-sabotagem. Muito importante, brother, é você fortalecer a sua auto-estima. Fazer isso sempre. Qual que é o caminho pra isso? Autoconhecimento. Só assim você vai conseguir valorizar as suas atitudes. Valorizar quem você é. E parar de ter essas inseguranças que geram muito dessas situações que eu citei antes. Uma coisa que eu acho fantástica. Pra uns pode parecer meio besteira, tá? Mas quem faz sente diferença. As frases de afirmação de merecimento. Sabe você se olhar no espelho todo dia? Falar, eu sou foda? Eu mereço uma vida legal? Uma vida abundante? Eu mereço ter uma parceira incrível? Eu mereço ter um trabalho incrível? Eu mereço ganhar bem? Ser valorizado? Enfim, se vocês quiserem alguns exercícios sobre frases de afirmação, deixa aqui nos comentários que eu posso indicar muita coisa boa pra vocês. E claro, não poderia deixar de citar, não esquece de listar tudo que é importante pra você num relacionamento. É assim que você vai conseguir atrair aquilo que você quer pra você. Às vezes você tá vivendo aí sem ter nem consciência do que você quer, do que você não quer, com esse monte de crença acontecendo aí nessa bagunça da sua vida. Então tenha muito claro o que você quer. E aí fique muito firme nessa meta. Bom, brother, essas foram ferramentas que eu acho que são muito legais e podem te ajudar muito a começar a quebrar essa auto-sabotagem que às vezes tá acontecendo. E até agora você não tinha tido consciência dela. Mas se você tiver a oportunidade, busque por terapias, vivências e cursos que vão tentar te ajudar a ressignificar todas essas crenças que você tem. Porque às vezes são coisas que vêm de muito tempo. Então você viver outras experiências que vão te trazer mais consciência sobre isso, com certeza vai te ajudar muito. Porque eu acredito que todo mundo deve e merece se cuidar. Eu espero que esse vídeo tenha pelo menos trazido uma luz pra você, pra você conseguir enxergar algo que você esteja vivendo. Se fez sentido pra você, deixa aqui nos comentários. Me conta a tua história. Me conta o que você identificou, que fichas que caíram nesse vídeo. Porque o teu relato pode ajudar muitos outros brothers. E aí a gente vai aumentando aí essa corrente. E vocês vão se comunicando cada vez mais que esse é um dos meus objetivos aqui. Se você quiser acompanhar mais conteúdos, eu tô lá no Instagram também. Arroba Renatinha Diniz. Eu sou a sua brother e tô sempre aqui pra te ajudar. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.